Oi, meu nome é Rafael Esteves, eu trabalho há cerca de um ano e meio na Guiné-Bissau como voluntário pelo PNUD no programa de Desenvolvimento e Governança Local. Nosso principal objetivo é apoiar o governo na criação de um sistema participativo de planejamento que comece no nível das tabancas, que são comunidades de base aqui, o equivalente a aldeias, e sejam agregados níveis superiores até que se chegue no nível do país, em um Fórum Nacional de Desenvolvimento que deve incorporar as demandas populares de forma que sejam atendidas através das políticas públicas. O que mais me dá satisfação aqui é ver a incorporação gradual no discurso, nas práticas, nas políticas públicas, nos projetos implementados de questões fundamentais para o desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto